Música Manifestação cobra a implantação do bilhete único em Osasco. Cresce o número de vítimas fatais por acidentes de trânsito. Câmara Municipal de Barueri vai criar Disque Denúncia Municipal. Estas e outras notícias que foram destaque na semana, você acompanha agora no Jornal Regional. Música Olá, militantes fazem manifestação no calçadão de Osasco para implantação do bilhete único na cidade. Acompanhe. Os militantes do PSOL realizaram uma manifestação no último sábado para pressionar o governo municipal a implantar o bilhete único em Osasco. Uma promessa de campanha do atual prefeito Emílio de Souza e que ainda não começou a ser discutida nas projeções administrativas. O PSOL, em conjunto com estudantes, trabalhadores e diversas categorias, está iniciando uma campanha em que a gente quer agregar à população para reivindicar a implementação do bilhete único em Osasco. O bilhete único foi uma proposta de campanha, uma promessa de campanha do atual prefeito Emílio, tanto em 2004 quanto em 2008. Inclusive, eu estava em um debate com ele que eu questionei por que em quatro anos não foi implementado o bilhete único e ele falou que nessa gestão seria implementado o bilhete único. Qual que é o problema? Já passou, nós já estamos no quinto ano do governo do prefeito Emílio e a proposta de bilhete único não tem previsão de ser implementada. Então, nós estamos aqui reivindicando um direito da população de Osasco, que é principalmente colocar que o bilhete único é um direito da população e estamos forçando para a prefeitura, para a Câmara Municipal e principalmente para o prefeito Emílio cumprir aquilo que ele prometeu. Dados da Fundação SEAD apontam que as cidades da região vêm registrando nos últimos anos um crescimento médio de 3% no número de vítimas fatais de acidentes de trânsito. Com isso, a estimativa é fechar os dados de 2009 com cerca de 340 casos, o que equivale a uma média de 28 pessoas mortas pela violência no trânsito todos os meses nas ruas das oito maiores cidades da região. Dona da menor frota da região, Pirapora do Bom Jesus lidera as estatísticas, com uma média de 33,08 óbitos por acidentes de trânsito para cada grupo de 100 mil moradores. A segunda cidade com trânsito mais violento na região é Jandira, com índice de 19,15, seguida de perto por Barueri com 18,44. Osasco aparece na quinta colocação com 16,38 óbitos. E veja a seguir, Secretaria de Educação fala sobre as mudanças no ensino escolar para alunos especiais. Fique conosco, o Jornal Regional volta já. Secretaria de Educação debate novas regras para educação de alunos especiais no Brasil. Confira. Para esclarecer a nova regra adotada pelo Ministério da Educação, que estabelece que alunos especiais sejam integrados às escolas municipais de educação básica e fundamental, a Secretaria de Educação de Osasco, Maria José Favarão, se reuniu com os pais dos alunos e explicou os novos procedimentos para que a mudança seja feita. Mesmo assim, alguns pais ainda se mostram indignados com a metodologia de integração dos alunos e a perda de algumas atividades voltadas aos portadores de deficiências. Informados pelas mães que o departamento da deficiência auditiva estaria sendo fechado ou transferido para outros locais sem a estrutura adequada para atendimento às crianças. Aqui existem crianças sendo atendidas desde a orientação aos pais até 10, 12 anos. E outros ambientes, outros locais da municipalidade não tem infraestrutura que aqui tem para atender as crianças. E as mães, claro, estão revoltadas. Ontem estivemos na Câmara, levantando essa situação, recebemos apoio dos vereadores e hoje estamos aqui com a secretária que está aqui para esclarecer essa situação. Existe uma legislação relativamente recente, coisa de 5, 7 anos ou não mais, que dá um novo viés para a política de educação inclusiva. Deixa de ser uma educação especial, que antigamente era vista como sendo a melhor para a criança, que acabava separando, isolando, quase segregando a criança mesmo. Ela foi mudada nesses últimos anos para uma política de inclusão. Então, desde 2005, nós ampliamos de 400 para 1.400 crianças com algum tipo de deficiência matriculada nas salas regulares e a legislação também exige, e nós da rede municipal já atendemos, mas vamos avançar nesse atendimento, o que é chamado de atendimento educacional especializado. Então, a criança tem ou o seu período completo de aula ou um período de aula nas salas regulares e no contraturno tem esse atendimento educacional especializado. Não é diferente com os deficientes auditivos. Então, todas as crianças da rede municipal de ensino estão matriculadas em escolas regulares e no contraturno tem um atendimento na José Marques de Rezende. O que nós pretendemos? É oferecer esse atendimento em quatro unidades de Osasco, que são as MFs Benedito Echenfelder, Pontes de Miranda, Bittencourt e Messias, que norte, sul, leste, oeste, inclusive reduzindo a distância da criança e da mãe, do pai, do responsável, para levar essa criança no atendimento do contraturno e, com frequência, permitindo até a permanência da criança nesse próprio contraturno. Levado, literalmente, isso significa potencializar esse atendimento obrigatório, potencializá-lo e torná-lo mais confortável para a família. Agora, evidentemente, que as famílias, movidas pelo cuidado que têm, se sentem inseguras em aceitar essa mudança. A Defensoria Pública de Osasco ameaça mover uma ação judicial contra a Secretaria Estadual de Saúde por problemas na entrega de medicamentos de alto custo a moradores da região oeste. Atualmente, quem precisa desse tipo de remédio e não consegue a entrega pelo Estado aciona a Defensoria, que faz o encaminhamento direto do caso à rede. O problema é que o ponto de entrega para a região oeste fica no bairro do Belenzinho, na capital. Segundo o defensor público Vladimir Bittencourt, a intenção da ação é fazer com que a Secretaria monte uma farmácia na cidade, que atenderia toda a região. E confira agora como deve ficar o tempo no final de semana em Osasco. A Câmara Municipal de Barueri aprovou na última semana o projeto de lei que cria o Disque Denúncia Municipal de Barueri. De acordo com a matéria apresentada pelo vereador Chico Villela, o serviço será mantido pela Secretaria dos Assuntos de Segurança, que disponibilizará uma linha telefônica para que a população denuncie atos ilegais cometidos na cidade. Para Villela, o serviço servirá de apoio aos órgãos de segurança que atuam em Barueri, já que permitirá vários tipos de denúncias. O projeto de lei, que teve apoio de todos os vereadores, prevê sigilo absoluto das informações e, principalmente, da identidade do autor da denúncia. Até o dia 15 de novembro, cinco capitais brasileiras vão receber cerca de 370 atividades culturais. A programação será distribuída estrategicamente em pontos centrais e periféricos destas cidades, reforçando a proposta de democratização do evento. E a cidade de São Paulo vai receber o maior volume de atividades da terceira semana TICT Cultura e Esporte. Uma delas é o show da Traditional Jazz Band, que há mais de quatro décadas mantém vivas as raízes do gênero no Brasil. O show da Traditional Jazz Band acontece no dia 15 de novembro, às 11 horas da manhã, no Parque Vila Lobos, que fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, número 1655, no Alto de Pinheiros. A entrada é gratuita. Para mais informações sobre o espetáculo, ligue para 3023-03-16. CDHU abre inscrições para o sorteio de 376 apartamentos destinados a servidores públicos estaduais. O residencial fica no bairro do Ipiranga, na capital, mas podem se inscrever funcionários públicos de secretarias e autarquias estaduais de toda a Grande São Paulo. O prazo de cadastramento segue até o dia 26 de novembro e as inscrições podem ser feitas no site www.cdhu.sp.gov.br. O sorteio eletrônico vai acontecer no início de dezembro, mas ainda sem data definida. Para se candidatar, é preciso ter renda familiar entre R$ 1.300 e R$ 4.600. E assim encerramos mais uma edição do Jornal Regional. Agradecemos muito sua companhia. Fique conosco aqui na TV Osasco. 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 Fique conosco aqui na TV Osasco.